Música de introdução Bem pessoal, hoje estou aqui para mais uma gravação do Pesca Shogun Olha, eu estou arrumando aqui meu equipamento de pesca Dá uma olhada aqui para vocês verem, olha Estou arrumando aqui para eu fazer mais uma gravação do Pesca Shogun Agora vamos arrumar né pessoal Porque é piscando que se aprende Fica no aguarde aí que já já pegamos peixe Aí pessoal, vamos ver que espécie de peixe vai sair hoje aqui Música de introdução 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Aê, olha Dá uma acelinha aqui de novo pra mim Fazer um favor, tirar aqui a Lapinha que eu peguei, olha que bonitinho Deixa eu Colocar a vara aqui de lado Vai Calma Ela tá pulando aí pessoal Aí Prontinho Vai pra vida Vai pra vida, vai Vai pra vida, vai Aê Porque é pescando que você aprende Agora vamos ver que peixe de peixe Que eu vou pegar aqui Aí pessoal Mais um Olha ali pra vocês Que eu vou pegar aqui de peixe de peixe Aí pessoal A pauzinha pro lanche Olha aqui pra vocês Maravilha Mas tem vida melhor que essa Mas Não presta não E eu não quero Melhor vida dessa não Melhor vida é pescar E comer Cegado Aí pessoal Eu mudei aqui do milho Eu mudei pra essa massinha aqui Pra vocês verem Mudei pra uma massinha Olha Que bonito Mudei pra uma massinha Agora sabe o que eu vou fazer? Agora eu vou jogar Tô usando um anzol pequeno Vou pegar Pegar os peixinhos Agora vamos jogar Olha aí Olha lá Aí ó Agora escapou Comeu, hein Olha Agora vamos apanhar Massinha de novo Não diz pessoal Olha Aí pessoal Não diz É Peguei mais Não é Ah Agora já escapou Peguei mais Escapou Peguei mais Massa Essa massa aqui É pegadeira Hein pessoal Uma atrás da outra Só você tampar A mãozol Olha Olha aqui pra vocês verem Como é que eu tô fazendo Olha Tapar o anzol Olha É na mão Olha Tem que ficar desse jeito aqui Olha pessoal Olha 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 Legendas por TIAGO ANDERSON